A questão 6 da PUC dos complementares leva em consideração o seguinte, que você tem uma pequena bola rolando para baixo pela encosta de um terreno em declive. Foram registradas na tabela seguida. Então o que você tem aqui? Tempo, o tempo está variando de 1 em 1, e aqui você tem a velocidade. Então o que a gente observa aqui? Do 0 até 1 segundo a velocidade foi do 0 para 6. Do 1 para o 2 a velocidade foi do 6 para o 12. Do 2 para o 3 a velocidade foi do 12 para o 18. Quer dizer, durante toda essa etapa aqui, do 0 segundos até o 3 segundos, a velocidade variou quanto? Variou 6 metros por segundo a cada segundo. Nessa etapa inicial, nós temos uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. O que acontece na etapa final? Do 3 até o 6. A velocidade varia de 2 em 2. Nessa etapa aqui, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, você tem uma aceleração grande e depois uma aceleração pequena. Conclusão, para a aceleração ser grande, você tem um ângulo grande de descida. Esse declive tem muita inclinação no início. E aí, a aceleração diminui porque a inclinação diminui. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, na letra A? Uma inclinação pequena e depois uma inclinação grande. Então, para ser a resposta letra A, teria que ser o contrário. Teria que ser o 2 e depois o 6. A letra B é constante. A letra D, a aceleração seria variável. A letra E nada a ver. A letra C, né, pessoal? O que acontece na letra C? Você tem uma inclinação grande no início e aí essa inclinação diminui. Então, a aceleração vai diminuir. Mas nunca deixa de existir a aceleração porque essa bolinha está sempre descendo.